Oi meninas, tudo bem? Eu vim aqui estar falando pra vocês sobre o Hidraliso, que ele é uma progressiva que você pode estar fazendo em casa. E eu quero estar deixando pra vocês um alerta muito importante, pra vocês não estar caindo em golpe, perdendo seu dinheiro, prejudicando a saúde do seu cabelo. Então fica comigo até o final desse vídeo que eu vou estar deixando pra vocês um alerta. Então, antes de conhecer o Hidraliso, eu já fiz muito uso de progressiva no meu cabelo. Eu sempre fiz botox, várias coisas no meu cabelo, porque eu tinha vergonha de estar usando o meu cabelo natural. E foi assim, nessa pandemia, que como o salão estava fechado, eu não conseguia ter atendimento, eu resolvi estar procurando na internet um produto que me ajudasse a manter meu cabelo liso. Porque eu não gosto do meu cabelo natural, como eu já disse pra vocês. E eu descobri sobre a Hidraliso. Então, eu pesquisando mais a fundo, por ela estar um produto bem famoso na internet, eu passei a pesquisar. E resolvi estar adquirindo o Hidraliso. O meu cabelo, ele é bem armado, né? Ele é liso em cima, mas ele é bem armado embaixo. Então, hoje eu resolvi estar mostrando pra vocês. Eu lavei ele com shampoo normal e passei o Hidraliso no meu cabelo. Olha, como vocês podem ver. Olha o brilho no meu cabelo, como que ficou bonito. E realmente alisou o meu cabelo. Então, eu quero estar deixando pra vocês aqui na descrição, que foi o site oficial onde eu adquiri o Hidraliso. E quero estar deixando pra vocês uma dica aí, que a gente que fica aí horas em salão, com aquele cheiro forte da progressiva. O Hidraliso, ele não tem isso. Ele dá pra você estar fazendo em casa mesmo. Então, se você tá com a dúvida de estar adquirindo ele, tá com medo aí, ele funciona, funciona mesmo. Meu cabelo ficou muito bom com ele, com o resultado. Então, se você, né, como eu, gasta horrores no salão. Até mesmo eu arrependi por ter comprado um kit com um pote. Poderia ter comprado com mais pote pra me estar fazendo em casa mesmo. Eu arrependi por ter comprado só uma bisnaga. Eu poderia ter comprado mais de uma pra me estar fazendo eu mesma em casa, porque eu já gasto horrores no salão. Então, quero estar deixando pra vocês uma dica aí. Ele funciona muito bem. Ele tem a garantia de 30 dias. Caso você não consiga obter resultados, ele te devolve o seu dinheiro. Ele é um produto 100% natural. Ele não tem formal. Ele vai estar aí. É um resultado rápido, eficaz mesmo. Ele contém uma vitamina B1 e B2. Ele tem a garantia de 30 dias. Caso você não contenha e obter resultados, ele te devolve o seu dinheiro. Eu, como já disse pra vocês, ele demorou em torno de 10 dias ou até estar chegando na minha casa. Então, ele compensa muito. Eu quero estar deixando aí pra você, se quiser comprar, tá comprando mais de uma bisnaga, pode comprar tranquilamente. Que você vai estar conseguindo aí obter resultados. Eu quero estar deixando também um alerta muito importante pra vocês. Muitos golpistas aí em off-site, Mercado Livre, OLX. Aproveitando disso, que tem como ele tá um produto bem famosinho aí e vendendo produto falsificado. Isso mesmo, produto falsificado. Você pode estar aí prejudicando a saúde dos fios do seu cabelo. Pode estar tendo uma queda capilar. Então, toma muito cuidado com isso. Porque tem muita gente vendendo aí em off-site duvidosos. Então, compre somente no site do fabricante. Que é o site oficial, que eu vou estar deixando aí na descrição pra vocês. No primeiro comentário. Então, toma muito cuidado mesmo pra vocês não estar comprando em outros sites. Qualquer dúvida, deixe o seu comentário. Compartilha com as amigas. Deixe seu like, que assim que possível eu vou estar respondendo vocês. Tchau!